Conheça agora o Kinefax, o melhor site de upgrade de skins de CSGO. Lá você consegue jogar o modo Crash, o modo Mines e o modo Double, que são os modos mais jogados da casa. E além disso, você consegue depositar via skins, criptomoedas ou cartão de crédito. Utilize o cupom que eu vou deixar na descrição e você vai ganhar até 500% de bota. A gente tem muita coisa, você é bom, você quer ficar pesado, tá ligado? Cleverson vai ser pai de novo, Cleverson. Parabéns, irmão. Aí, ó, o Alex aí tá em Míconos com a namorada dele, esqueça tudo. Que isso. Aí, Fernando, vamos... O namorado aqui, ó, o namorado. Fogo, fogo. Clarinha, pô, Clarinha desbloqueou. Manda lá, mano, mano, faz o seguinte, rapaziada. Vai lá no Instagram da Clara, Maclar, você sabe quem é, né? Então, vai lá e manda a mensagem da Clara, fala hashtag desbloqueioferzinho. Bota lá, desbloqueioferzinho, hashtag. Quem vai meter essa bronca? Quem vai meter essa bronca? Vai lá no Instagram da Maclar e bota desbloqueioferzinho. Hashtag desbloqueioferzinho. Mas qualquer coisa no chat, hein? Será que ela namora, gente? Que isso. Ô, Joana, tá de parabéns, Joana. Muito bonita você. Ó, sorriso lindo. Parabéns. Parabéns, parabéns. E você, rapaziada, nesse mês, esse grande dia dos namorados, presenteou a sua gata? Você presenteou a sua gata? Vou seguir. Obrigado pelo gank aí, viu? Que Deus te abençoe. Parabéns. Quem foi? Quem foi lá na frase 15 lá, ó? Parece que está com um. Nossa. Parabéns, meu caralho. Aí, 100 dólares de prejuízo. Nossa, que pitelzão. Salva tua pele, relaxa. Ficou uma dessa, uma dessa e sei lá, uma dessa, alguma coisa assim, né? É, foi tudo isso. Que isso, papai? Rapaz, que o Instagram está demais. Instagram, que isso. Dá para curtir várias vezes?